É bombástico! Ana Paula Justo viaja e nos mostra pra onde. Ela também compartilha com a gente um look maravilhoso que ela está usando. Então, acompanhe tudo aqui. Se você também é fã da família Justos, venha fazer parte do nosso canal. Se inscreva e deixe seu like. Hoje eu tô num mood all-white, toda bem clara, com acessórios camel. Porque essa calça tem uma modelagem tão moderna. Sabe aquela calça bem reta, com a modelagem um pouquinho mais solta? E ela tem esse detalhe aqui, camel, que fica lindo pra colocar com a bolsa caramelo, acessórios caramelo. E eu tenho amado usar as regatas com esse decote. Eu acho que esse decote que deixa o ombro de fora, ele está muito em alta. Eu tenho gostado muito. A Coach fez essa coleção básica, que tem só o detalhezinho aqui, que fica lindo com tudo. Eu tenho amado esse visual mais limpo. Principalmente pro verão, eu acho que traduz muito o verão, né? O claro, então, acho que fica lindíssimo. E eu coloquei um salto, ó. Então, a calça fica reta por cima da sandália. Tá vendo? Um saltinho bem fino. Eu falo, mulher de roupa básica, uma calça assim, ó, cool, uma regata, salto. Fica tão moderno, acho que tá lindo, tão elegante. Essa coleção já tá na loja online da Coach, nas lojas todas. Eu vou deixar o link pra vocês, pra quem quiser ver online. É só clicar aqui que vocês encontram. Hoje eu pousei, ó. E meu motorista é muito chique, ó. E meu motorista, ele é internacional. Eu não sei que eu dei a sorte de pegar ele, que ele tá em casa. Porque ele tá sempre viajando, né, vai? Olha lá, eu não sei por que a Maria Tereza foi banco de trás. Ela fugiu banco de trás. Vamos ver se essa senhorita ainda sabe fazer bolso de queijo. Meu, olha aí, se era pra mim ou tu tá com o prato do lado? Tá louco? Que isso? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. O que você a conhecido? O que você? O que você a conhecida? O que você tem?